Dia 27 de março é comemorado o dia do circo e a escolha da data foi em homenagem ao palhaço Abelardo Silva que ficou conhecido como Piolim Essa é a data de seu nascimento Piolim era filho de circenses e cresceu no meio dessas artes iniciando sua carreira com contorcionismos e acrobacias Em Mococa, a lona e o picadeiro tem espaço fixo A vida de circo é uma ideia que já vem na minha cabeça há um certo tempo Eu trabalhei durante quase oito anos em São José do Rio Pardo na Casa de Cultura e Cidadania E é um projeto social muito bacana, infelizmente não existe mais E mesmo trabalhando lá eu já tinha a ideia de ter a minha própria escola que eu conseguisse atender um público um pouco diferente Lá era só para crianças, de 6 a 17 Aqui nós atendemos a partir de dois anos de idade até onde a cabeça permitir Então acho que essa era uma grande vontade que era fazer uma escola que conseguisse atender a todos os públicos Entre saltos e malabares o público de alunos é diversificado Exatamente assim, até onde a cabeça permitir Eu tenho alunos aqui com 55, 60 Tenho um senhor de Santa Rita do Passa 4, o senhor Ricardo Ele faz aula duas vezes por semana, ele vem para cá 72 anos ele tem Ele vem dirigindo, faz aula e volta embora E isso nós atendemos a partir dos dois anos de idade Ou crianças alguns com um ano e dez meses Um ano e onze meses, depende da criança Então assim, o circo na verdade tem uma grande vantagem Que ele é, ele absorve, ele traz todo mundo para dentro dele Seja o mais novinho, o adolescente, o adulto, o idoso Então ele tem essa potencialidade, tem essa maneira de trazer todo mundo para perto Então se a gente souber aproveitar, a gente pode atender a todos os públicos É até onde a cabeça permitir, mesmo A arte circense vai muito além de exercício físico É, na verdade é um senhor exercício físico A questão do circo, ele trabalha o corpo como um todo Ele faz um trabalho global Muito semelhante ao treinamento funcional Que é o que o pessoal costuma falar A diferença é que nós trabalhamos alguns músculos e alguns aspectos do corpo Que às vezes a gente nem sabe que tem Então a diferença do circo é essa É poder trabalhar com potencialidades E valorizar o que você tem de melhor Seja a força, seja a flexibilidade, seja a socialização O circo tem essa condição de trabalhar com diferentes pessoas Diferentes modalidades Da maneira que melhor se adequa A pessoa que às vezes tem dificuldade de trabalhar em equipe A gente vai fortalecer isso A pessoa que às vezes Ah, eu não posso, estou acima do peso É aí que a gente vai resolver para melhorar A pessoa que está muito magrinha Quer dar uma fortalecida A gente vai trabalhar em cima de fortalecimento Então o circo é muito complexo Vocês podem ver o pessoal saltando aí A gente trabalha o corpo como um todo Seja nos malabarros, nos equilíbrios, nos aéreos E nas acrobacias, né? E o lema da escola Vida de Circo O fator social e o fator emocional, ele é muito forte Aqui nós estamos trabalhando o tempo todo Como você pode Se vocês derem uma olhada na nossa porta Lá está escrito que aqui o não consigo não existe E isso é uma realidade O não consigo não existe Ele acontece sempre Em tempos difíceis, a alegria do circo trapaça barreiras Eu acredito que nós, enquanto escola, enquanto autônomos Comércio, a gente fica muito preocupado A gente sabe o quão difícil está sendo esse tempo Mas o que nós podemos trazer do circo É que sempre depois de toda a tempestade Vem a bonança A gente vai ter sempre tempos melhores Logo depois da dificuldade A gente vai ter sempre tempos melhores 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 A gente vai ter sempre tempos melhores